A vítima é David dos Santos Soares, filho de 47 anos e segundo a polícia, o veículo teria ficado sem freios na localidade de Mangueira. Ele saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O caminhão estava carregado com lubrificantes de aerosol e outros produtos inflamáveis. Na queda, o caminhão acabou arrancando fios de energia, o que dificultou a retirada do corpo devido ao perigo por causa do material inflamável. O motorista é de Goiânia. O corpo foi resgatado e encaminhado para o serviço médico legal de venda nova do imigrante.